Hoje nós vamos começar o dia, vou relembrar os velhos tempos do passado, trabalhava de pedreiro na obra, então vamos ali rebocar a parte de trás ali que está bem feia e o que acontece? Aqui ó, essa frente aqui nós vamos fazer um ACM nela, eu mesmo vou tentar fazer o curioso e essa aqui onde não vai nada nós vamos rebocar aqui essa frente aqui ó, bom dia meu querido, rebocar aqui, montar um damozinho aqui, o papai já está ali fazendo a massinha, vamos partir para dentro Então galera, estamos aqui no sol tenso, agora graças a Deus está chegando uma sombrinha aqui ó, já fiz uma partezinha ali que é a parte mais alta, bonitinho, eu ia fazer só jogar uma mata, mas aqui a gente não consegue fazer treino mais ou menos, nem fazer bem estreito, então já distorcemos já a linha ali certinho, agora mamamos com açúcar, vamos embora E esse aqui foi o resultado aqui do nosso reboco aqui da frente, ficou bem feia, ficou tudo rematadinho, bonitinho, o papai aqui já está fazendo outra maceira E hoje o reboco vai ser aqui na frente aqui ó Assim eu não ia rebocar, só que a gente ia botar uma placa aqui de ACM, certo? Só que o dono de cima aqui falou assim, você reboco aí, porque eu tinha pedido autorização para botar essa placa né, que aqui embaixo é, lá em cima é outra pessoa Aí ele falou assim, você bota a placa, mas aí você reboca e tal, porque, para depois ficar, se você tirar a placa já fica rebocado, para rebocar logo então Basicamente foi a, o jeito assim, você reboca, se não deixa você botar a placa, então, vamos rebocar para ficar certinho, botar a placa aqui para ficar legal É isso aí galera, a etapa está quase concluída aqui, já estamos na parte de pintura, tudo quebrado já ó Quebradinho, já demos a primeira mão aqui para poder parecer as imperfeições né, corrigir, lixar Para poder estar finalizando o cara Aqui ó Aqui, eu vou desenvolver aqui uma textura aqui Diferenciada para botar nessa parede de frente Aqui ó, nesse canto Esse prateleiro aqui ficou bem legal Ó Vendo? E Essa parede aqui, eu quero fazer uma textura, porque eu quero botar logo aqui ó O logo da loja aqui A porta ali, eu vou fazer logo na porta também E Aqui em cima também vai ter o nome ó Aí eu vou fazer um A textura aqui também Você vai ver que legal que vai ficar essa textura galera Galera, você sabe que eu sou um cara curioso Vou pegar essa parede aqui agora Comprei essa textura aqui que a bicha é bruta Onde bate, mancha tudo Dá para não lá, vamos tentar fazer isso aqui Vamos ver que bicho que dá E galera, pensa na alegria cara Pensa vendo as coisas se transformando assim ó Cara Ó Nunca tinha feito na vida A gente vai pensando a noite, vai vendo Estudando Planejando E vai saindo Nunca fiz gesso na minha vida Saiu Gesso Tá vendo Bom galera, aqui fora que eu ia pôr a seme Resolvi fazer o A textura mesmo Já montei o andame E agora nós vamos Já passei o selador E agora nós vamos fazer essa mesma textura aqui Eu fiz aqui dentro e eu gostei do resultado Ela brilha E acredito que vai ficar bom lá fora também Ó, ela brilha Fiz lá no fundo E vamos fazer aqui fora Que eu acredito que vai ficar bom Mais barato que o acme né Que o acme Eu mesmo fazendo Mesmo assim Daí ia ficar muito caro Né Mas vamos ver o antes e o depois aí Esse lá de cá Só vou mesmo pintar Já Fiz o buraquinho aqui Que tava Botei esses canos Pro Carro não quebrar a calçada né E se embora Tamo aqui galera Véspera de feriado E nós tamo aqui desde cedo trabalhando Só nas arrumações aqui ó Já estamos finalizando já Graças a Deus Faltam bem poucos detalhes Ó Acabei de pôr esses rodapé aí ó Tem que limpar aí Já estamos aqui Organizando aqui as capinhas Vai pro lugar toda poeirada ainda Mas depois a gente limpa Porque o mais trabalhoso aqui é organizar Olha aqui que legal São como essas canalitas Tá vendo Isso aqui vai até aqui Compramos as canalitas Compramos os ganchos Em tudo preto E a gente vai ter Alguns detalhes pretos aqui na loja Pra combinar com cinco Não sei se vai te virar Mas é Eu acho que vai A jovem tá aqui ó Nove horas da noite Nós sarrando aqui Arrumando as capinhas Ainda muita bagunça A gente tá trabalhando assim mesmo E não pode parar né Depois Só não posso falar que foi sorte Porque é muito trabalho A gente tá de domingo A domingo Trabalhando A gente Largou mão do nosso final de semana Pra gente focar aqui Pra ver se a gente Deixa aqui bem legal Um ambiente bacana Pra trabalhar Então Nosso sonho aqui sendo realizado Esse aqui eu vou deixar Só pra iPhone Essa parte aqui Isso aqui vai lá pra dentro E devagarinho Nós vamos agitando E logo logo Eu mostro o resultado final Pra vocês Tá dando Aí ó Tá dando aí Rui Ninguém tá dando aqui não O portãozinho sendo instalado aqui ó O Rui aqui fazendo o serviço aí Tá ficando bonito Rapaz Ficou legal hein Aqui vai ser E essa Botar aqui tudo também Pra eu ter mais segurança Aqui as outras da frente E aí ô jovem E Estamos finalizando já A foto tá mandando fazer a placa daqui Com o nome certinho E já estamos chegando Os resultados finais Já tá tudo limpo Acabado aqui dentro Isso aí 480 É pra fazer Tá vendo Já organizamos tudo A diferença danada do que era né galera Ó Ó Tudo organizado Bancada organizada Aí quando chegar na minha bancada aqui Tá aqui a Mariana Chega aqui é aqui que o bicho pega não é aqui que não tem como ficar arrumada Mas Mas eu vou conseguir Mas vai melhorar Não é Mariana? É Vai melhorar E aqui eu tô sem espaço pra poder tá guardando as bagunças aqui não é pouco Olha só como é que tá isso lotado de coisas aqui cara Nós estamos indo Então galera 98% finalizado aqui da obra Já foi instalado todas as grades que eu pedi Tá vendo? Já instalou tudo Tá faltando eu botar o dreno do ar-condicionado E terminar os rodapé aqui ó Pintar a calçada Pintar essa calçada aqui Botar umas tomadinhas aqui Tá vendo? Aqui não tinha essa porta Foi instalada aqui a porta pra entrada do meu pai Vai ficar independente aqui agora E aqui dentro basicamente já Finalizou tudo né Os rodapé tudo colocado Essa pedrinha aqui que o cara me enrolou O cara do granito aqui me enrolou essa obra Basicamente um mês E senhor Cassiano Oliveira também das pedras aqui Das pedras não Do gesso Me enrolou também um mês Faltando material Por isso que demorou tanto pra acabar Pra acabar E justamente Eu comecei meu projetinho também na academia Pra dar uma melhorada também na dieta e tal Começamos junto Então a correria aqui foi gigantesca Na academia eu não consegui ir tão bem Porque trabalhando de domingo a domingo Sem Sem Comendo mal né Sem tempo direito Pra poder finalizar Mas graças a Deus Deus tá abençoando E esse vídeo Tá ficando por aqui galera É Então tá aí ó Muita coisa já Num lugar né Descarregadorzinho tudo certinho Tá faltando muita coisa ainda pra preencher Mas devagarinho nós vamos Enchendo Quando eu tava fazendo aqui Aí me falavam assim Não quero ver Você encher isso aqui tudo de De coisa Mas o lugar tem Agora o que vai faltar é coisa Mas devagarinho tá indo Tá vendo E eu quero botar um pouquinho de tudo aqui Essa aqui vai ser A bancada de atendimento Ali atrás é minha bancada mesmo E aqui eu vou deixar também Pra outro Atendimento né De acessórios Capa, película E Também vai funcionar É Conserto aqui também Que eu vou Contratar uma estagiária Comprei um Microscópio novo Pra botar ali Comprar as ferramentas Montar outra bancada Aqui pra morena Já temos a impressora Aí também Que a gente vai tirar Xerox E é isso No próximo vídeo Que eu fizer Depois de tudo Finalizadinho Falta o nome Lá fora ainda Falta Vou mudar Essa placa também Que Eu mudei o nome De tudo aqui também Vai ser Tudo novo Teu nome vai ser novo Começar basicamente Do zero né Aí No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês A planilha de tudo Que eu gastei aqui Pra conseguir fazer Essa reforma Que era só ter aqui Essa parede aqui Foi quebrada Aqui ficava Uma bagunça infinita Lembra a bagunça Que ficava aqui Que era gigantesca Não tinha esse balcão Resolvi fazer aqui Pra ficar mais De boa aqui Falta até pintar Um detalhe E Ficou Eu acredito Que ficou bem legal Fiz essa texturinha Aqui na frente Também Pra acompanhar A parte preta E Comprei Essas canaletas Também Pra Ganchos Todos novos Né Só de gancho Aqui foi Fortuna Que eu tive que trocar Tudo de novo Aqui tem mais de Uns 600 ganchos Ou mais Aqui E Canaletas Então O resultado Ficou bem Da hora Do que a gente Tava aqui A melhora Foi significativa Agora Colocar o nome Aqui fora Botar uma placa O nome Lá Tá vendo Como é que ficou A textura Aqui fora Falta lavar Ainda Que depois de lavada Ela dá um brilho Né E aqui Foi pintado Com a mesma tinta Que vai ser pintado A calçada Só que é Sinta De calçada Mesmo Né Mas o resultado Ficou bem Da hora Então galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Quem gostou Aí Segue a gente Aí Dá um like Aí Deixa seu comentário Aí Pra dar O que vocês acharam E até a próxima Valeu Tchau